João Perfino, paraíso de vermelho Comércio, Lu José Silva, com barco de azul João Perfino, João Perfino E a seguinte, Leonardo Perfino, agente federal De vermelho E Lucas Santos, com barcoas de azul Abunda! 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 Basta no chão Isso, puxa Mão na bola, corre para as costas Rápido, ele tem as costas Aê! Beleza, calma Calma, não sei, calma Alvescanez Beleza Cláudio Cláudio Calma em huis depois Calma em huis 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 Deve na atividade Calma em huis Atenção, treinadores do Sergipe! Treinadores do Sergipe! Salve o Guilherme! Vamos lá, vai! Isso! Puxei! Puxei! Corre! Vai! Corre! 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 Continua! Puxei! Puxei! Corre! Olha a perna! Vai! Vai pra lá! 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 Jogue mais! Vai pra lá! Jogue mais! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Rapaz, cresci de grau! É? Corre aí! Me mata! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Vencedor da categoria pesada! Táluso Henry! Mas você não está 不要ột! Sua mentira!